Os Açores são um arquipélago de nove ilhas vulcânicas situadas a meio do Atlântico e parte do território português. As ilhas localizam-se no encontro entre as placas tectónicas americana, euroasiática e africana. Dada a sua geomorfologia e biodiversidade, os Açores são um importante local para estudar a ecologia do mar profundo no norte-atlântico e no que toca à conservação marinha. A zona económica exclusiva portuguesa é a vigésima mais ampla do mundo, com cerca de 1.727 milhões de quilómetros quadrados e uma área 18 vezes superior ao território nacional. Recentemente, debate-se a possibilidade de existir mineração em mar profundo ao largo das ilhas. O que é que faz dos Açores uma zona tão especial em termos de geomorfologia que mantém toda esta fauna marinha e toda esta diversidade genética? Bom, a dorsal mesoatlântica, o facto de estarmos aqui situados mesmo em cima dela, é uma mais-valia para a diversidade de habitats do mar profundo. E com isso temos uma enorme diversidade de montanhas submarinas, mais de 450 estão mapeadas e, portanto, os animais que gostam realmente das zonas muito profundas têm a habitar para eles, mas também todas as outras espécies, até mais costeiras, também encontram a habitar nesses montes submarinos. O meu foco de estudo e de investigação vai mais para os ambientes quimiosintéticos. Os ambientes quimiosintéticos são lugares do mar profundo, normalmente na zona de encontro entre placas oceânicas, em que o movimento das placas origina que o magma e gases reajam com a água do mar, na minha origem, fontes hidrotormais, em vez de acontecer a fotossíntese, dá-se a quimiosíntese. A quimiosíntese é a obtenção de energia e produção de matéria orgânica a partir da reação de espécies reduzidas de metano, de enxofre, desses gases e partículas que se formam num ambiente quimiosintético. A verdade, ou a realidade, é que sempre que fazemos uma nova expedição ao mar profundo, dentro da Zéa dos Açores, é normal nós encontrarmos habitais novos, ecossistemas novos e, às vezes, ou muitas vezes, espécies novas. E, como recentemente aconteceu, até uma fonte hidrotermal não há visto. A maioria dos campos hidrotermais nos Açores localiza-se ao longo da Cristã Média Atlântica, principalmente na zona sul e sueste dos Açores. Existem vários conhecidos, nomeadamente o Lucky Strike, o Manage When, e o Rainbow, que já fica fora da zona económica exclusiva dos Açores, mas dentro daquilo que agora se chama a plataforma continental estendida do Portugal. Se nós olharmos para a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a plataforma continental é um dos conceitos que lá está. E está previsto que os países tenham direito a alargar a sua soberania na chamada plataforma continental. E há riquezas, obviamente, nisto tudo, há interesses económicos, mas também haverá obrigações, porque há potencial de recursos cinéticos, há potencial de recursos minerais. Enquanto na zona económica exclusiva, por uma de água e sol e sub-sol marinho, o país tem a soberania total sobre os recursos, os direitos sobre os recursos. No que está na plataforma continental, qualquer exploração que seja feita de recursos minerais ou genéticos tem que ser partilhada pela humanidade numa determinada proporção. Que transformações é que a mineração em mar profundo pode trazer? A mineração do mar profundo ainda é um cenário hipotético. Portanto, na realidade, não sabemos bem quais são as transformações que podem advir da exploração do mar profundo, nomeadamente nos Açores. Aquilo que nós temos conhecimento é que a exploração poderá vir a ter algum impacto do ponto de vista ambiental. Essencialmente pela remoção do substrato que implica a própria exploração mineral, depois impacto pelas plumas de sedimentos que a exploração mineral poderá criar, impacto por causa do ruído que poderá ser gerado nas zonas de exploração mineral, impacto por causa da vibração e da luz e até pela possível ou potencial libertação de produtos tóxicos para a água. Eu penso que terá algum impacto, especialmente se for numa zona próxima às ilhas. Nós temos muitos cetáceos que vêm de sul para norte, descansam, utilizam toda esta zona, não só na proximidade das ilhas, mas também em redor. E a mineração vai causar alguns distúrbios em termos de som, da alteração do som do oceano, que é um meio fundamental para a comunicação destes animais. A preocupação com a resiliência dos habitais do mar profundo vem já de algumas décadas, quando a mineração se tornou mais eminente. Há um caso de estudo muito interessante, que ainda está em curso, que começou nos anos 70, numa zona do Pacífico, ao largo do Peru, onde existem nódulos polimetálicos enriquecidos em manganês, onde foram efetivamente utilizadas dragas, que se utilizam para arar a terra, para dragar o fundo e simular um efeito de uma extração de um minério. O certo é que os papers vão revelar que as esponjas e os corais que foram partidas não estão de volta 30 anos depois. Estes minerais e estes metais pesados que possam vir a ser extraídos numa futura mineração são a razão pela qual algumas bactérias se fixam nesses locais. Por exemplo, o ferro no Rainbow. Neste campo hidrotermal existem bactérias que oxidam o ferro e que desta maneira conseguem produzir matéria orgânica para a restante comunidade. Se formos extrair o ferro, vamos extrair com ele as comunidades que oxidam o ferro neste sítio e que estão na base da cadeia trófica. Nós sabemos que as minas de cada vez estão mais complexas, estão mais profundas, mas a ideia de que o cobra é de uma necessidade absoluta por causa das novas redes em países emergentes como a China, a Índia, etc., vai necessitar de mais cobra. Ou seja, o cobra que existe nos depósitos terrestres não chegaria. Eu acho que isso é um mito industrial. A outra coisa que se sabe é que criar uma mina, começar a exploração mineral do mar profundo tem que ser encarada com o prejuízo que pode dar às atividades de centro de uma cidade e que são realidade. A outra não é realidade nenhuma ainda. É uma cobiça, eventualmente, é um sonho que o valor do minério pode ter grande benefício para o país hoje, onde ele é, onde ele é, onde ele é. Ainda não nos depósitos. O que ocorremos? O que é o valor do mar rebio? É um sonho que o valor do mar. É um sonho que eu acho que tem que ter grande benefício, onde ele é, onde ele é, onde ele é a entrada. Ainda há o rei hoje hoje, onde ele é. E aí, adesão,対ão ele é um sonho que é um sonho que já fez, E um sonho que a gente tem que ver com ele foi um sonho que já está pedindo. E aí, que eu acho que é um sonho que está fazendo. É um sonho que o desafio para o aluno. E aí, que é um sonho que está no trabalho. Se inscreva no canal.